Pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu muito pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que sou louco, sou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar não Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia acabar no coração Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora No fundo eu julgo o mundo, o fato consumado e vou-me embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arquei os meus anseios, perco o ver e vivo de memória Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz, por favor, me beija a boca Que louca, que louca Baixou no centro de mesa de bar O santo estranhou, cheirou, fumou, não cuspiu, sei lá Tocou o piano, falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amadas Alguém no centro perguntou seu ponto Daí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Um bicheiro, um táxi Zaraque, zaraquezum O quê? Zaraquezum O quê? Zaraquezum Zaraque, zaraquezum O quê? Zaraquezum Zaraque, zaraquezum O quê? Zaraquezum O quê? Zaraquezum O quê? Zaraquezum Aleu!